E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo hoje é bem rápido, galera, e é o seguinte... Muitas pessoas viram que eu mudei de mira, eu mudei de mira por causa dos comentários de vocês. Aí nos comentários dos vídeos vocês falam, ah, mas tipo, como que você mudou de mira? Então eu vim ensinar pra vocês, apesar de ser um bagulho bem básico, que a maioria das pessoas que já jogam o CS manjam, mas tem algumas pessoas que não sabem e muitas pessoas vieram pedir ajuda pra mim no Twitter e tudo mais. Então eu acho que, apesar de ser um vídeo bem curto e bem simples de CSGO, eu acho que é bem importante pra você, que assim como eu, tá cansado de ser pratinha e tá afim de ir pro Gold, né? Então vamos lá. É o seguinte, você vai entrar lá na oficina da Steam, tá? E aí você vai baixar o mapa que eu vou jogar aqui. E aí quando você baixar esse mapa, você vai clicar aqui, ó, local com bots, oficina, e aí vai tá aqui. O mapa é esse aqui, ó, ele chama Crosshair Generator V2, tá? Não é nada fora das regras do CS, tá? É tudo legalizadinho, bonitinho, só. Porque você pode personalizar a mira, né? O Crosshair do Counter Strike. E eu vou colocar com bots inofensivos, porque é o ideal aqui pra esse mapa. Ele é um mapa muito simples, ele vai ter uma variedade de miras muito legal. É legal pra você mexer. E ele vai ter alguns bots pra você testar essas miras, beleza? Eu tô usando uma mira que a maioria das pessoas acabou me recomendando pelo Twitter. E amigos meus que jogam o CS me recomendaram, pessoas que eu confio. E também muitos de vocês, muitos inscritos, recomendaram a mesma mira. Então eu vou mostrar pra vocês a mira que eu tô usando agora. E eu vou explicar o porquê que eu acho que é ela. Porque vocês vão ver que na maioria dos meus vídeos agora eu tô jogando sempre com essa mira. E é isso aí, beleza, mano? Então vamos lá, você vai esperar o mapinha carregar. Carregou aí, foda-se com a classe que você vai, eu vou de... Terrorismo, foda-se. Então vamos lá, queridos. Deixa eu só ajeitar a sensibilidade aqui. Beleza, eu tô em 500 DPI aqui pra jogar. Então esse é o mapa, certo? Você vai entrar nesse mapa, ele é todo personalizável. Você pode colocar, por exemplo... Opa, não é isso que eu queria fazer, não. Você pode colocar o cenário todo azul. Você pode colocar o cenário mudando de cor. Ou escurão, acho escurão o mais bonito, certo? Aqui tem os estilinhos das miras, né? Então a mira que pulsa, a mira clássica, né? E tal, coloquei a mira clássica, coloquei essa mira aqui. E aí você pode escolher o gap, o outline, esse tipo de coisa. Você tem como personalizar tudo na crosshair. Beleza, mano? Como vocês estão podendo ver aqui, isso aqui se você quiser personalizar a mira, ok? E aqui do lado você tem as miras usadas pelos profissionais. Então do time da Counter Logic, todos os tipos estão aqui, tá? Nessa parede tem. E nessa parede aqui também tem. Então, por exemplo, tem a mira do Fallen. Olha que legal, né? Eu tava usando da Fnatic a mira do Fluxa. Essa é a mira aqui, ó. Do Fluxa da Fnatic. Foi a mira que todo mundo me recomendou. Eu acredito que pelo tamanho dela, né? Pra ela ser bem pequenininha ali, ó. Então ela é bacana de você mandar headshot, buzz. Então eu acho que é uma mira bem funcionalzinha, né? Ela é bem legal. Eu gostei bastante. Ela é meio transparente. Acho que foi por isso que o pessoal recomendou ela. Eu gosto também bastante da mira do Fallen. Eu acho bem legal. E ela também é esqueminha. Ela só não é vermelha, né? Ela é fixa. Ela é pequenininha. Ela é meio transparente. Você consegue ver bem ali. Mas a do Fluxa realmente é muito boa. É a que eu tô usando. E foi a que a maioria das pessoas me recomendou. Beleza? A cor dela é boa. Nessa outra sala tem as miras dos... Da galera que é os Donators, né? Então os Donators aqui, eles têm miras aqui no jogo também. Então, por exemplo, você tem... Mas tem umas miras muito bizarras, mano. Tipo, olha essa aqui, velho. Olha essa mira, tio. Caralho, como é que eu consigo jogar com isso aqui? Meu Deus do céu. Gente. Gente do céu. É muito esquisito. E tem várias aqui, velho. Tem várias miras diferentes. Olha essa aqui também, ó. Olha a W. Uma das minas muito diferente. Tão um pontinho verde na tela. Essa aqui é boa, mano. Eu gosto disso aqui. Acho legal. Tem essa aqui, ó. Bem parecida com a que eu tô usando. Ela fica até um pouquinho mais em destaque. É legal também. Tem a do Banana Gaming. Ah, e desce uma banana. Tem aqui Sparkles, Days. Tem muita mira mesmo. O esquema aqui, o legal desse mapa, é que você vem, você pega a mira. Show! Certo? Então eu vou aqui pegar a minha, por exemplo, que eu quero. A do Fluxa. Você vem aqui e você testa com esses carinhas. Tem uns carinhas também. Opa, tinha uns carinhas aqui, mas eles sumiram. Eu não sei por que eles não estão aqui agora. Mas tudo bem. Fica uns carinhas. Olha, estão ali, ó. E você também tem como comprar as suas arminhas para testar, né? Deixa eu pegar aqui um B4. Deixa eu ver se tá a minha K nova. Ó, a minha K nova. Vocês já já vão ver tudo o que aconteceu com essa história. Pra eu ter uma K bonitinha que vem essa aqui. Mas enfim, a mira mantém, certo? E você consegue testar a sua mira aí com os caras e ver com relação ao movimento e tal. Ela é bem legal. Ah, outra coisa. Você consegue personalizar o fundo também pra ver se a mira vai ficar boa. Por exemplo, no céu do mapa e tal. Por exemplo, no trem. Aqui, ó. Minha mira fica legal. Eu consigo ver ela bem em todos os lugares. No mirage, né? Ó, até mesmo na caixa ali, ó. Ela fica bem visível, né? Acho que é por isso que a do Fluxa é a galera mais gosta. É realmente uma mira bem legal mesmo de usar. Ah, outra coisa. Nesse mapa aqui, a arma não tem que recarregar, tá? Então, ó, se liga. Beleza, manos? É muito legal. É só você entrar na oficina Steam, se inscrever e colocar pra jogar com bots nesse maposo aqui. Beleza, manos? Eu espero que ajude vocês. Eu queria agradecer a todos que me ajudaram. Porque eu não ia descobrir isso aqui se não fosse os comentários de vocês lá no Twitter. Eu não ia nem saber qual mira colocar. Se vocês não tivessem me avisado que a mira do... Ah, isso aqui é pra testar o... A marca, ó. Onde os tiros ficam. Aí você pode limpar. Então, tipo um paint da AK, ó. Você tem o desenho dele mais ou menos ali. Vamos ver se ela segue um padrão. Olha aí. Desce a distância. Maneiro, né? Isso é muito legal, mano. Precisa testar também como que a arma vai pegar, ó. Tô mirando no meio, mas se eu for me mexendo, ó. Os tiros saem meio perdidos. Eu tenho que parar e dar uma miradinha pra ele pegar bem na mira. Pô, muito maneiro, né, mano? Eu acho... Nossa, é muito legal esse mapa, mano. Tem muita coisa divertida. Tem como pintar a sua mira. Tem como personalizar. E tem como pegar dos... A dos profissionais, desculpem. E você vai conseguir aí brincar com miras de maneira muito legal. E aí, mano... Ah, Patife, mas aí já vai pro jogo? Já vai pro jogo. Saiu daqui, vai jogar normal. A mira já vai estar em caixês. Beleza, mano. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. E também compartilhar, pois isso me ajuda para caramba. Caralho, essa doze aqui é mó precisa, hein, mano. Uia? Uia? Ah, era essa headshot de doze. Eu espero que tenha ajudado. Muito obrigado, pessoal, por ter deixado até aqui. Um beijinho na bundinha de vocês. Até a próxima. E valeu.